Há 10 anos atrás, em 2009, lançava aqui no Brasil os primeiros motores do grupo Volkswagen, Audi e Volkswagen, com o motor EA888 de segunda geração. Esse motor ocupava diversos carros na época, do Audi A3, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan e, sobretudo, o Jetta. Esse motor, na verdade, ele muda o cenário inteiro de preparação no mundo inteiro, porque com um simples estágio 2, instalando um intake, um filtro e fazendo uma programação, o motor saltava de 200 cavalos e ia para 290 com total confiança. E, ainda assim, dentro das peças originais, para quem não estava satisfeito ainda com 290, era possível passar para mais de 350 cavalos com a instalação da turbina K04, certo? Que vinha lá do Audi A3. E aí, em 2013, vai a Volkswagen lança a nova plataforma MQB para os carros compactos de tração dianteira e, junto dessa plataforma, veio uma revisão desse motor, chamada de terceira geração. E, nessa geração, essas tecnologias deixavam esse motor ainda mais potente. E, no Jetta, ainda na plataforma antiga, recebeu motor de terceira geração, mas com diversos downgrades que ganhou uma turbina que era adequada para o corta-fogo da plataforma antiga. E essa turbina era o grande problema desse motor, que nunca aceitou, de fato, uma preparação. Ela quebrava muito fácil toda vez que você aumentava ali para mais de 1,3 de pressão. Mas, agora, em 2019, lança o Jetta, na sétima geração, agora a plataforma MQB, com motor de terceira geração, completo, com todas as tecnologias, não devendo nada, certo? Mesmo o motor do GTI. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Eis que estamos aqui com a sétima geração do Jetta, no modelo que, até então, nunca foi vendido no país, que é o modelo GLI. É, basicamente, o modelo do Jetta TSI 2.0 Turbo, né? Mas, agora, na plataforma MQB. Aqui, a gente tem a mesma plataforma do GTI, o mesmo motor de terceira geração do GTI, e, basicamente, é um GTI Sedan, né? Bom, esse é o nosso exemplar, um cinza. Acho que é o terceiro Volkswagen cinza que a gente divulga no canal. O Polo era cinza, o Passat era cinza. Vou deixar o card aí desses vídeos por aqui. O Passat também compartilha a mesma plataforma MQB e o mesmo motor de terceira geração. Mas, nesse Jetta, a gente fez uma coisinha um pouquinho mais apimentada, que vai ser o nosso kit de estágio 2. Mas, primeiro, vamos falar lá do motor lá na frente, para mostrar que isso aqui, na verdade, é um GTI Sedan. E, para isso, a gente vai ter que passar lá para frente. Bom, então, se você já abriu o capô do GTI, provavelmente você viu essa belezinha aqui, que é o EA888 de terceira geração. Mas, no caso do Jetta de sétima geração, o Jetta MQB, esse motor de terceira geração é completo, certo? Então, ele vem com a segunda bancada de gestão, ele vem com o sistema de levante de válvulas, ele vem completo, diferente do Jetta de sexta geração, que vem com um híbrido desse motor, certo? E, aqui, a gente tem as expectativas, as mesmas de ganhos que a gente tem no GTI. Então, aqui no nosso kit de estágio 2, a gente fez um kit básico, e, nesse kit, a gente tem a referência de 280 cv de roda e 50 kgf de torque, nesse motor 2.0 com 4 cilindros. Enfim, esse motor, ele já tem no mercado diversos upgrades de hardware, que vão contribuir a favor dessa potência, para deixar o carro ainda mais eficiente, produzir mais torque e produzir mais potência também. Como a calibração nossa é customizada, tem diversos opcionais que o cliente escolhe na hora de a gente preparar esse pacote, que vão modificar o comportamento desse motor. Nesse Jetta em específico, a gente instalou um dos opcionais que a gente tem na programação, de estouros no escapamento, pops and bags, pipocos, nas reduzidas. E esse modo, esse efeito, ele só vai acontecer no modo Sport. A gente consegue fazer isso no caso do Jetta. Outros opcionais que a gente oferece para esse cara é boost por marcha, por exemplo. Isso permite com que as primeiras marchas, como é um carro de tração dianteira, e a gente está falando de 50 kg-força, a gente já está ultrapassando o limite de aderência dos pneus dianteiros, do eixo dianteiro, para onde o motor está transmitindo toda a sua potência, todo o seu torque. E o carro tem aquele comportamento básico de patinar, principalmente na primeira e na segunda marcha, e na terceira também. Então nessas duas marchas, a primeira e a segunda, a gente tem um opcional, é opcional, você escolhe na hora de contratar o serviço de programação, de diminuir a potência do motor, nessas duas marchas, para que o carro não tenha essa tendência. Certo? Isso também, lembrando que só acontece quando você está pisando fundo no acelerador. No uso do dia a dia, o Jetta é basicamente original, a gente não vai ter alteração de consumo, nesses cenários que a gente fala de uso de média carga, com até 50% de acelerador, que é o uso que todo mundo faz aí, quando está usando o carro no trânsito, no dia a dia. Mas, obviamente, que se o motorista exige 100% do motor, vão vir os 280 cavalos na roda, os 50 kgf de torque na roda, e aí o motor vai precisar de mais combustível para produzir esse nível de potência. Então, em resumo, é isso. O kit de estágio 2, filtro inbox, downpipe, e a calibração customizada, parte de 280 cavalos. Além daí, a gente tem upgrades de hardware, mas, se ainda assim o cliente quiser ainda mais, a gente tem os upgrades normais desse motor, que já faz há muito tempo, como, por exemplo, as turbinas IS38, do Audi S3 e do Golf R, um carro que não é vendido aqui, que vai para mais de 350 cavalos, ou as versões híbridas também dessa turbina, de vários fabricantes lá na Alemanha, que, aí, na verdade, os potenciais são infinitos, a gente vê carros aí de até 600 cavalos, mas, obviamente, que para montar essas turbinas, tem que ser feitas outras modificações aqui no motor e na transmissão, para deixar o carro confiável. Mas, é possível chegar nesse nível de potência no EA888 de terceira geração. A turbina original, essa aqui, a IS20, o nível de potência dela é isso que eu falei no kit do estágio 2, uma base de 280 cavalos de roda, que dá mais de 300 cavalos de motor aí, tranquilamente. Certo? E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, esse fica sendo o nosso ponto de partida pro Jetta na turbina original, nosso kit de estágio 2. E se você não conhece a gente ainda, a gente é um canal muito novo aqui no YouTube, mas uma oficina muito antiga. A gente já trabalha com esses carros, principalmente o motor de terceira geração EA888 há muito tempo. A gente já tem diversos projetos rolando aí no YouTube há algum tempo e não podia ser diferente com o Jetta de sétima geração. A gente tinha que trazer esse carro pra cá e fazer esse vídeo de um serviço simples, um ponto de partida. Dá pra fazer muito mais, esse motor aguenta muito mais. Então aproveita que você tá aí no nosso canal e não deixa de dar uma espiada aí nos nossos vídeos, porque a gente tem muito conteúdo novo, muito conteúdo com informações relevantes e únicas que você não vê aí no dia a dia. E não deixa de deixar a tua curtida, o seu like, porque isso vai ajudar muito a gente que tá começando agora a crescer no YouTube e continuar gravando esses tipos de vídeo com esse tipo de conteúdo pra quem é gearhead, pra quem gosta de carros turbo preparados ou de manutenção e revisão também desses carros. É o que a gente faz aqui na Vanguard, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard.